Não diga não Que não ama mais meu pobre coração Que um dia foi só fonte de inspiração Ai meu Deus, não vou ficar sem esse amor Não diga não Que já tem lá dentro do seu coração Outro amor sofrendo feito um furacão Te levando bem pra longe Amor de mim Te amo tanto pra viver Assim tão longe de você, amor Vou embora pra não ter Outro alguém que não sou eu Ocupando o meu lugar Amor de mim é que sou louco Por você Não dá Não dá Não dá Não dá pra negar Minha vida de querer Não dá Não dá Não dá Não dá pra negar Não dá pra negar que sou louco por você Calcinha preta Calcinha preta Não dá 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 pra negar que sou louco por você Não dá 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 pra negar que sou louco por você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Legenda por Sônia Ruberti